Chegamos então na quinta e última canção a ser defendida Na categoria até 14 anos Após teremos a categoria intérprete vocal solo acima de 14 anos Violão veiaco eu quase que me mato te amando parceiro Faz de conta que nesta milonga a vida se alonga na ponta dos dedos Com a milonga de Mauro Moraes na ponta dos dedos De Palmeira das Missões sobe ao palco Tiffany Cauane da Silva Repentinamente a dor me pulou Me molestou os olhos Apressadamente o violão se amigou Foi me pedindo o colo Cantador de vida brejeira Não canta besteira nem charla em vão Manuseia os apegos da fala Me espera a volteada alçar defunção Cautelosamente o mal me embretou Me diz ao mão do chás que Tinha um me descido as léguas do grão Lavando a cor do mate Cancioneiro de prosa caseira Não culpa as ovelhas dos males que tem Faz seus versos rodeados de amigo Educa os ouvidos no canto de alguém Ai, violão veiaco eu quase me mato Te amando parceiro Faz de conta que nesta milonga A vida se alonga na ponta dos dedos Ai, violão veiaco eu quase me mato Te amando parceiro Faz de conta que nesta milonga A vida se alonga na ponta dos dedos Prazerosamente o tempo a mansão Foi me subando as botas Veio me tenteando o lenço de mel E os troços que se gosta Quisera ter podido dormir a cavalo E fazer me esquecer Silencioso com a minha silhueta Rodando as fronteiras do meu bem querer Ai, violão veiaco eu quase me mato Te amando parceiro Faz de conta que nesta milonga A vida se alonga na ponta dos dedos Ai, violão veiaco eu quase me mato Te amando parceiro Faz de conta que nesta milonga A vida se alonga na ponta dos dedos Faz de conta que nesta milonga A vida se alonga na ponta dos dedos Muito obrigada